Hoje vamos falar sobre a GALP. O que é a GALP? GALP Energia é hoje um grupo de produtos petrolíferos e de gás natural de Portugal, com atividades que se têm desde a exploração da produção de petróleo e de gás natural, à afinação dos... Passamos logo aos vídeos. Estamos aqui em direto na GALP, onde viemos fazer uma entrevista a um dos representantes da tenedíssima design. O acrónimo GALP. Isto começou por ser a junção de quatro empresas no início, SACOR, CIDLA, SONAP e PetroSul, que depois do 25 de Abril foram nacionalizadas e nasceu a empresa chamada PetroGALP, Petróleos de Portugal. Mais tarde formou-se a GALP Energia. GALP quer dizer, é o fim da PetroGALP, GALP, PIE, Petróleos de Portugal. Portanto, foi a ideia da GALP. Como a última pergunta, se podia revelar os projetos da GALP para o futuro? Nós acabámos de fazer um grande investimento que ficou concluído no ano passado e, portanto, neste momento não estão previstos grandes investimentos porque há que rentabilizar os investimentos que foram feitos. e gastaram-se aqui na refineria ou empregaram-se aqui cerca de 800 milhões de euros nos últimos anos. E, portanto, nos próximos anos não estão previstos grandes investimentos porque há que primeiro retabilizar este investimento que foi feito, não é? Sim. Música 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 Música